E presos da cadeia de Ibiporã no norte do estado publicaram um vídeo nas redes sociais reclamando da superlotação na carceragem. O vídeo feito pelo celular escancara a superlotação. O aparelho passeia de mão em mão e vai expondo a carceragem da cadeia de Ibiporã, completamente abarrotada. Tá desumando a caminhada aí, tá desumando. As imagens feitas pelos próprios detentos também mostram o momento da refeição deles. Tudo é servido no chão e enquanto alguns se alimentam, outros esperam de pé, já que não há lugar pra todo mundo se acomodar. Durante a filmagem, o grupo também lista os principais problemas causados pela superlotação. Na parte de saúde aqui nós temos vários companheiros com problema de saúde aqui com tuberculose, com coceiras, com sarna pelo corpo. Ó desumanidade. Eles também pedem providências à vara de execuções penais de Londrina, responsável pela situação das carceragens de toda a região. É um ser humano também. Atenção da VF aí pra nós, hein, seu Cacuz na Cadomar. O flagrante registrado pelos próprios presos pode ser comprovado por números divulgados pela própria delegacia de Ibiporã. No local, a capacidade máxima é pra 35 pessoas, mas atualmente mais de 180 ocupam a carceragem. Esta superlotação também significa perigo à população, já que reflete em fugas frequentes. Somente no ano passado, mais de mil detentos ganharam as ruas em delegacias de todo o estado. Em 2017, pelo menos três fugas foram registradas na cadeia de Ibiporã. Numa delas, 30 detentos conseguiram escapar por um buraco. Do lado de dentro, a polícia encontrou drogas, estoques e até dinamite. No final do ano passado, 12 presos da delegacia de Cambé, outra que vive superlotada, também conseguiram fugir. Quem sobrou ateou fogo nos colchões e precisou ser contido pelos policiais. Olha, segundo o levantamento do Tribunal de Contas, em 2017, pelo menos um terço de todos os presos do estado estavam em delegacias. Na região de Londrina, quase metade dos detentos era mantido em distritos policiais. O DPEM informou que o celular usado pelos presos foi apreendido e que um procedimento foi aberto para apurar o caso. Sobre a superlotação, o DPEM reafirmou que as transferências são de responsabilidade da vara de execuções penais de Londrina. Nossa produção tentou contato com a VEP, mas não conseguiu falar com ninguém. Nossa produção tentou contato com a VEP, mas não conseguiu falar com a VEP, mas não conseguiu falar com ninguém. Uma produção tentou contato com a VEP, mas não conseguiu falar com a VEP. Obrigado.